Opa, salve rapazes, beleza? Mais um Guia Junk S no Cuphead. Dessa vez, bora no dos meus chefs favoritos, que é o Samba Raiz, que é o Floor of Fury. E bom, e aqui os equipamentos que eu vou usar pra enfrentar esse chefe. E... só bora! Olha aquela dancinha dele lá. Tá, aqui em relação ao parry, vai ter muitas oportunidades de você fazer o bônus de parry. Mas também não pode esquecer que... assim, tomar cuidado pra não ficar tomando dano. Tipo, tem que ficar muito esperto. Principalmente quando ele solta essas plantinhas aí. Beleza? Beleza? Aqui eu quase tomei dano. Opa! Parry. E o Super! Também não posso perder a oportunidade de conseguir matar ele num tempo bom. Porque... assim, é porque... é porque tempo conta também. Beleza? Ó, lançou dois. Nossa, é bem que eu consegui... que eu consegui tirar a HP dele a tempo dele fazer aquele ataque lá. Aquele ataque lá que ele... sei lá como se explicar. Que ele se aproxima, sei lá. Tá, aqui agora... não tem segredo nenhum, é só... é só... Esquivar, esquivar. Opa! Rosinha já dá parry. E mais um Super! E mais um Super! Tá, eu queria finalizar com o Super, mas... beleza, né? E aí, porra, nocaute! E bom... Mais um Rank S na Conta do Pai. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Se gostou, já deixa aquele like. Compartilha aí. Que vai dar uma puta força. E tamo junto. E é nóis. E se inscreva também. Que vai ajudar pra caralho. Fui! E... 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 E...